Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? R.M. aqui, e bem, infelizmente aconteceu né, nessa temporada. Temos aqui um jogo que ainda não foi emulado, eu acho que vai ser emulado bem em breve, porque a cena de emulação do Xbox clássico, o negócio está evoluindo muito rápido nos últimos meses, inclusive Dino Crisis 3 já está praticamente 100% emulável né, eu pensei que eu não fosse conseguir jogar Dino Crisis 3, mas nesse caso em específico, acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas né. Steel Battalion ainda não é emulável no XEMU, que é um emulador de Xbox clássico, e também tem esse agravante aí, vocês podem ver esse carinha aqui né, esse aí é o controle que precisa para jogar o Steel Battalion, não dá para jogar esse jogo sem esse controle aí, aí as coisas ficam um pouco complicadas né. É óbvio que, né, assim, futuramente, não sei quanto tempo, mas eu acredito que futuramente o pessoal também vai conseguir, além de emular o jogo, vai conseguir emular também o controle né, dado que o teclado não consiga emular um controle desses aí né, mas, sejamos honestos, é mais uma coisa para ser emulada. Enfim, eu estou deixando, fazendo esse vídeo aqui mais para falar mesmo sobre o jogo e tal, quem sabe daqui uns, sei lá, daqui uns 3 anos eu não volte, apago este vídeo e faça um gameplay do jogo né, zerando o jogo, mas é o mais, é isso aí né, dando uma avança, ah, vou passar os créditos do canal, é TheGameplayArchiveOrg, é o nome do canal, no vídeo, e não mais, é isso aí, adoraria jogar viu, você fica até no cockpit né, e aqui também eu separei, um full walkthrough, do canal, Jack Alterlife, o cara fez o full walkthrough mesmo né, 8 horas e meia, eu já li nos comentários né, no comentário ele fala que tem o jogo original e também tem o controle, em específico, 8 horas e meia, quem quiser assistir o full walkthrough aí, fica à vontade, mas é aquela coisa, quem sabe daqui uns, lá, daqui uns 2, 3 anos, esse jogo e o controle dele não seja anulável né, é isso aí pessoal, nos vemos na próxima, tchau tchau.